Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas. Eu sou Cíntia Lepaus e o nome do meu canal é Pegada Jovem na Terceira Idade. E isso significa que minhas dicas são para mulheres de todas as idades. Por isso eu trouxe mais esse vídeo com dicas de vestidos fantásticos para usar neste verão. Bora conferir! Se ainda estamos na metade do verão, por que não continuar mostrando dicas de vestidos fantásticos para usar nessa tão amada estação do ano? Que é a época de férias escolares e que todas nós queremos aproveitar ao máximo cada pedacinho de tempo para curtir com a família em viagens, passeios, festas e encontros. Por isso eu fiz questão de preparar com todo carinho para vocês mais esse vídeo com dicas e modelos de vestidos lindíssimos para vocês se inspirarem. Uma aposta segura e popular para 2020 são os vestidos compridos ou midi. Eles já foram muito usados em temporadas passadas e continuam com força absoluta. Com tecidos leves e fluidos que podem ser usados em temperaturas mais elevadas, existe uma variedade de modelos de vestidos. Já falei bastante em outros vídeos sobre vestidos soltinhos que são os mais confortáveis para dias de calor. Além desses, existem opções mais elegantes como vestidos tubinho que podem ser desconstruídos com a adesão de peças mais despojadas como sapatilhas e tênis. Para mulheres plus size, a primeira dica é escolher peças que vão alugar a silhueta visualmente. Levando em consideração o conforto para enfrentar o calor, a sugestão são vestidos com decote V, que ajudam a dar equilíbrio e deixar seu corpo mais proporcional. Abuse de vestidos com essa modelagem. Tente um vestido envelope que marque sua cintura afinando e valorizando a silhueta. Nunca esquecendo que vestidos com saias larguinhas deixam o visual mais equilibrado. O comprimento midi também pode favorecer desde que é usado de tecidos leves com um bom caimento como a seda e viscose para não fazer volume. A escolha do sapato também é importante para o look. Prefira o salto alto que mostra o peito dos pés, assim você passa a imagem de um corpo mais alongado. Lembrando sempre que o caimento e o ajuste perfeito são fundamentais para não evidenciar o que você não gosta e também não criar mais volume. Para mulheres de 50 e 60, os comprimentos um pouco acima do joelho, no joelho ou um pouco mais comprido são ideais e não tem como errar. Nem curto, nem comprido demais. Se você tem um corpo mais reto, opte por um tecido encorpado, assim o corte vai ajudar a fazer as curvas. Se você tem quadris mais largos e quer dar uma valorizada nele, escolha vestidos com tecidos com caimentos. Modelos mais soltos com tecidos leves como a musseline ficam lindos. O tecido mais fino, além de ser mais elegante, combina com a maioria das ocasiões. Então, meus amores, essas foram as minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não deixe de dar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar com as amigas nas redes sociais. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.